Fala, meus bebezões! Começando mais uma Nel Podcasts. Com a minha concorrência, bruxa. Se apresenta, querida. Oi, gente. Meu nome é Parecida Nel e ele tá com inveja da minha beleza. Mentira. É o que ela tem. Nossa, o programa tá tão interessante, né, Cida? O que você acha? Tá ótimo. Tá vindo alguma coisa aí que tá acontecendo. Ai, virou palhaçada. Gente, nada a ver. Nada a ver. Esperou eu ir no banheiro pra poder tomar conta, não. Não, não. Sai daí, irmão. Não faz assim que eu ganho. Vai, safada. Vem assim, não. Ô, gente. Ó. Eu tô sem moral nesse programa mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo com esse programa. Ele tá perdendo o respeito aqui. Eu não sei. Ninguém quer me respeitar mais. Ô, Paulo. Você que tá chegando aí agora, já curte, compartilha, deixa aquele... Deu crise. Deu crise. Deu crise. Deu crise. Deu crise. Continua. Não adiça, senão não vai parar. Pare aí. Vai, meu coração tá doendo. Para. Tô fazendo um bumerangue aqui. Espera, vai até você passar aí. Parou. Parou. Gente, compartilha, deixa aquela mensagem linda. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, porque hoje o programa está sensacional. Apesar, desculpa, eu quero pedir perdão pra vocês pelo início aí. Quero pedir perdão pra vocês pelo início aí, meio conturbado, mas... Não tava nada combinado, só esperar eu ir ali poder... Falei um pipi pra poder tomar em conta que ele e ela. Mas hoje, gente, com brincadeiras à parte, eu sou Matuza. E nós somos os irmãos Nelos Podcast. Nelos Podcast. Gente... Quero falar pra vocês hoje aqui, o nosso convidado hoje é uma pessoa sensacional. Como vocês puderam ver. Uma pessoa fantástica. Pera aí, agora pode a gente chamar. Vai sair pelo meu nariz, velho. Gente, meu Deus, saiu água pelo meu nariz, gente. Vem ver pelo meu nariz. O povo... Como vocês já puderam ver, hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, uma pessoa muito abençoada, que leva muita alegria por onde passa. Uma pessoa que eu vi crescer lá na região onde a gente morava, nós morávamos muito próximo do outro. Então eu vi crescer, conheço a família dele, e que hoje se tornou um artista que é referência na nossa cidade, que leva muita alegria, que leva muito... Muito... E hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos, o quê? Mocreia! Êêêêê! Uh! Cheguei, meus amores! Como eu não me apresentei pra nos ir, Mocreia, viu? Como é que vocês estão? Tá bem, querida? Desengasgou? Bebe mais um pouquinho. Toma mais, né? Prazer, gente! Tudo bem com vocês? Eu quero te dizer desde já que é uma grande alegria tê-lo no nosso programa, é uma grande honra. E a gente se encontra depois de tantos anos, né? Muitos anos se passaram. Aconteceu até um caso de você ajudar um pessoal da nossa família, que nós todo mundo se moveu em ação aí pra poder ajudar. E a partir desse momento eu comecei a te seguir mais, comecei a ver um pouco mais da sua história, um pouco mais do seu trabalho, a partir desse contato com o nosso parente. E eu quero te dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, eu admiro demais, gosto muito, acompanho você... E pior que o programa nem começou ainda, hein? Nem começou, não foi nenhuma pergunta, bicho! Mas pra dizer que eu acompanho e gosto muito do seu trabalho, e você é uma grande inspiração dentro da nossa cidade, pra muitas pessoas, se existissem mais pessoas assim na nossa cidade, seria uma cidade diferenciada. Graças a Deus nossa cidade tá melhorando bastante, mas ainda precisa de mais alegria, precisa de mais respeito... Precisa de mais amor. Isso pra me falar aqui. Imagina! Eu quero te dizer pra que você seja bem-vindo ao nosso programa, e manda um recadinho pro povo que tá lá em casa aí, que tá chegando agora, pra poder... Ô, meus bebezões! Sejam todos muito bem-vindos! Você aí, ó, prepare sua pipoca, porque ainda nem começou, né? Você já viu que a risada hoje... Prepare o bebezinho, prepare a bebezona, prepare a família... O show vai começar, e talvez pode ser que role um beijo no final do podcast. A Cida gosta, vai! É você, meu! Não gosta de mulher, tá alergia, tá doida! E aí, né, amor? O povo vai se assustar lá de casa. Vou agora! Viu? Conta um pouco pra gente de como que iniciou esse trabalho seu, como que era você quando era mais novo, se você já tinha essa via artística, se você descobriu ela com o tempo, como que aconteceu tudo isso na sua vida? É... Tipo, porque a nossa vida sempre foi muito simples, a gente morou lá na nossa região, nós morávamos na mesma região, e sempre foi muito simples, nossa diversão, não tinha esse negócio de internet, não tinha nada disso na nossa época, quando era tudo moleque, eu ainda era meio adolescente, já não tinha... É, então, é... Nós crescemos jogando taco, jogando futebol na rua e tal, né? Hoje em dia é celular, né? É, então... Então, como que você descobriu, como que iniciou esse desejo no seu coração? Você, desde criança que você já era, tinha essa via artística, ou você era uma criança tímida e descobriu isso com o tempo? Como que funcionou essa história da Mocréia? Como que você descobriu que você poderia ser um artista? Bom, meu sonho sempre foi ser um grande artista, e ainda não tinha descobrido o meu talento. Eu lembro que nas escolas, tipo, meus amigos, professores falavam, meu, você é muito engraçado e tal, e eu falava que meu sonho era se tornar um grande artista. E o tempo foi passando, chegou o tempo do Justin Bieber, e eu falei, cara, vou deixar meu cabelo crescer. Eu trabalhava em uma lan house ali próximo, da minha casa, e deixei o cabelo crescer, e comecei a fazer show na Skermer, na nossa região ali mesmo, e eu sempre era a última atração. Do Justin Bieber, né? É, do Justin Bieber. Aí o tempo passou, aí, tipo, fui no... Eu trabalhava numa loja que era locutor de loja, pedi minhas contas pra trabalhar na Record, lá de Copeiro. Você já trabalhava... Você já trabalhava de... Nas óticas como locutor. É, como locutor. Sempre gostou dessa profissão? Como que você descobriu? Descobri porque quando... Você só trabalhou de locutor ou teve outra profissão antes? Não, não tinha nenhuma profissão. Cheguei lá na loja, trabalhei como fiscal, e o gerente e outros colaboradores falaram assim, meu, o gerente chegou assim, você sonha sem artista, né? Então, por que você não começa a fazer uma locução? Eu falei, eu tenho vergonha e tal. Fui, tive um treinamento, tudo. Aí depois fiquei dois anos nessa empresa, pedi minhas contas pra lavar prato, banheiro, com o maior prazer, não tenho nada de... Mas eu fui através da oportunidade, porque eu aprendi que tudo na vida não é só dinheiro, mas sim a oportunidade. Eu falei, meu, meu sonho é de ser artista, então eu vou estar no meio de todo mundo lá. Aí os artistas deixavam, uns deixavam lá mesmo, outros traziam os pratos pra gente poder lavar. Ah, isso já na Record, né? Aí eu vi a lua centana... Peraí, mas primeiro você começou como locutor, aí você trabalhou... Isso. Três anos? Quase três anos, dois anos e meio, quase três anos. E como que você arrumou na Record? Como que foi essa transição? Meu irmão trabalhava lá, o mais velho, né? Trabalhava o Ailton, trabalhava lá que você conhece, que é famoso Pão, né? Trabalhava lá e me indicou, ele falou, meu irmão, mas você é doido? Eu falei, não, meu irmão, eu vou através... Eu aprendi hoje com um gerente que ele é falecido, que tudo na vida não é dinheiro, mas sim oportunidade. Sim. E eu fui através da oportunidade. Falei, meu, vou ter que estar lá. Aí eu vi a Luan Santana lá, eu... Atenção! Onde aqui na TV Record um dos maiores cantores do CDNJ? Aí fui brincando. Aí o Geraldo Luiz me viu. Ah, legal. Falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, Geraldo, meu sonho é de ser artista. Nem eu sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu vim atrás de uma oportunidade. Aí ele falou, vai aguentando as pontas. Aí na hora dos... No meu almoço, eu ficava lá no Balanço Geral, lá no cantinho, vendo, quietinho, só analisando... E se você era copeiro? Era copeiro, né? Do almoço escondidinho lá, entendeu? Aí ele falou, aguenta as pontas. Eu comecei a fazer show do Justin Biba, deve ser Justin Biba, era eu, o Hulk Magrelo, e viajava... Nós viajava pra Vaz do Gato. Certo. Aí, na plateia do programa do Legendários, eu tô já completando tudo o que você perguntou quando começou o personagem. Então, faz tudo parte do que eu tô te explicando, e pra galera também que tá assistindo dentro de casa. Aí eu peguei e falei assim, meu, eu vou fazer cover da Valéria da Zorra Total, que foi minha inspiração. Aquela da Ecomota Bandida. Uhum. Aí eu colocava uma peruca com um monte de... de coisa assim, sabe? Sim. Mas só que não tinha os peitos de bexiga. É. Eu coloquei. Aí, do nada, fazia porta de loja e ia pro programa do Legendários lá, que o Hulk Magrelo me colocava lá na plateia, pra mim poder ir lá. Aí eu ia de... Persona, já que é laranja, vou colocar laranja. Sim. Então, por isso que hoje ficou a marca registrada. Aí vai chegar depois a Valéria, que é a 2.0 agora, que antes não era desse jeito, né? Certo. Aí, beleza. Aí todo mundo era visto lá, todo mundo da galera me vendo. Falei, caramba, que legal. Todo mundo tinha foto comigo, eu não sou nem famosa. Aí foi indo. Aí eu comecei a dançar as músicas dos famosos. Foi na onda que eu comecei a explodir. Aí o Hulk Magrelo falou assim, mano, você não coloca o nome de uma ocreia? Falei, boa. Eu lembro do Hulk Magrelo. Ah! Ele que deu o nome do meu personagem. E eu aprendi as loucuras de dançar na rua com um palhaço chiquito. Um beijo palhaço chiquito no teu coração. Sou muito grato a você. Me ensinou bastante, que é um artista que tá há muito tempo já no ramo. Aí foi. Aí eu dançava a música. Luís Assonza já compartilhou o vídeo meu. Kevinho, Zé Felipe. Mano, vários... Só que eu perdi o Instagram que até o Eduardo Costa me seguia. Entendeu? Mas eu não desisti. Falei, mano, vou persistir. Aí comecei tudo de novo. Entendeu? E foi isso. E você perdeu como o Instagram? Instagram foi... Eu também faço live de gamer também. Tenho um... Eu sou streamer também, né? Sim. No tempo da pandemia, que foi um dia muito difícil, que todas as lojas fecharam. Sim. O qual é o ramo? Internet. Então, vou levar a Mocréia. Aí eu focava muito no personagem de Mocréia. Não fazia só o Ala. Porque hoje eu faço mais Ala, porque eu vivo de Mocréia mais do que Ala, né? Aí... Comecei a ganhar a vida na internet. Fazendo lá... Jogando lá. Né? Tal. E foi daí que começou, mano. Entendeu? Minha vida. Aí foi só sucesso. Foi só alegria, reconhecimento, carinho das pessoas. Entendeu? E hoje também conheci grandes streams também, que são grandes nas plataformas, que me ajudou bastante. Neto! Um beijo, Netinho! Coisa linda da minha vida! Te amo! Que Netinho é um cara que sempre ajudou os streams pequenos. Sou muito grato a ele, que me deu maior força. Por um tempo que eu tava com depressão, tava muito mal. Entendeu? Foi através das lives dele que eu... Que eu me... Me... Reestabeleceu, né? Entendeu? Porque foi um dia muito difícil depois que eu perdi minha mãe. Entendeu? Foi o dia que eu descobri que realmente eu amava o meu personagem. Porque era muito difícil você pegar... Tipo, olhar no espelho assim, se maquiar. Entendeu? Ficou assim... Ser um personagem, você tem que esquecer tudo aquilo que tipo... Que vive... O seu pessoal. Sim. Você tem que levar sempre a alegria pras pessoas. Então eu falei... Caramba! Aí foi um dia mais difícil da minha vida. Aí minha mãe falava assim... Filho, depende de qualquer situação, a vida tem que continuar. Então da minha mãe eu só guardo coisas boas. Então eu percebi que realmente eu amava o meu personagem. Foi quando Deus levou minha mãe. Quando eu começava a maquiar, continuava a vida e seguia. Eu falei assim... Meu, eu amo o que eu faço. De levar alegria pras pessoas e tal. E é isso. Eu viajo hoje em São Paulo inteiro. Nasceu a Mocré através do programa Legendário, que é o que me agradeceu o nome. E assim eu vou seguindo a minha vida. E quantos anos já de Mocré? A Mocré tá indo pra 9 anos. E de locutor já tenho 13. Entendeu? Caramba! Que legal, hein, meu? E hoje você faz locução e a Mocré? Ou você se dedica 100% a Mocré? Hoje é a locução mais animação. Então eu faço dois em um. Eu faço tanto a locução normal sem... E quando entra a Mocré, brinco com a voz, brinco com os clientes. Sem brincadeira sadia que não venha desrespeitar as pessoas. Sim. Entendeu? Levando alegria. E o dia que eu vi que realmente foi o dia que eu falei... Caramba! Meu personagem realmente é um personagem que vai pra cima e vai dar certo. Foi na pandemia. Quando as lojas começaram a voltar um pouco, as pessoas de máscara. Aí as pessoas, meu, muito obrigado por me fazer sorrir nesse momento tão difícil. Perdi minha família. Entendeu? Eu lembro até hoje que a moça falou que perdeu a família dela. E você conseguiu me trazer de novo o sorriso. Falei, caramba, então tô no caminho certo. Aí foi... Entendeu? Fui seguindo e... E eu sou feliz demais pelo que eu faço hoje. Entendeu? Tenho amor. Entendeu? Tenho muito amor pelo meu trabalho. Fale mal do Alan, mas não fale mal do personagem de Mocré. Entendeu? Sim. Inclusive eu vi até que tem um bonequinho. Conta pra nós um pouco a história do bonequinho lá. Meu, esse bonequinho, cara. Que fica dentro do seu computador, né? Fica dentro do meu computador, mano. Esse bonequinho trabalhando em uma... Não é uma ótica. Lá em... Em Poá. Deixa eu só contar pro povo aqui. Gente, pra quem não conhece, eu sei que muita gente que tá assistindo agora conhece, mas pra quem não conhece, o Alan, ele tem dentro do... Como ele é stream, ele faz live jogando PC e tal. E no PC dele, que eu acompanho muito ele, eu vejo lá. Dentro do PC dele, tem uma miniatura da personagem dele, Mocréia. Que eu acho fantástico. Eu acho... Gente, é muito parecido. Muito engol. Muito, muito da hora. Então, ele vai contar a história de como que aconteceu esse bonequinho, como que chegou até ele. Bora, filho? Só pro pessoal de casa entender bem legal, tá? Não, sim, sim. Meu, esse dia foi um dia que eu até me emocionei. Porque do lado dessa ótica tinha uma loja, mas só que hoje essa loja não tá mais... Hoje essa loja se encontra aqui em Suzano, né? É... O que acontece? Eu fiz uma amizade com aquela família. É... Eu fiz amizade. E eles, tipo, sempre... Nossa, toda vez que chegava o personagem naquela loja, além de os pessoal gostar da loja, falaram, mentira, hoje é você aqui, Mocréia. Nossa, que legal. E tal. Entendeu? Meu, e ele falou assim... O tempo passou e falou assim, ó... Eu tenho um presente pra você. Foi depois de tudo que eu passei. Sim. Tenho um presente pra você. Aí chegou dentro de um... Como se fosse uma vitrine, assim, de prática, assim, tipo, bem bonitinha. Sim. Mano, a Mocréia. Eu me emocionei, assim. Falei, caramba, mano. Olha onde eu cheguei. Eu nunca imaginava que um dia eu ia chegar nesse nível, sabe? Entendeu? Até pro Flam Clube ter as criancinhas que as mães pediam. Eu falei, não, pode fazer, não tem problema. E, meu, eu falei, caramba, que da hora. Eu me emocionei, mano. Chorei, comecei a passar a mão, assim, na bonequinha, assim, sabe? E, tipo, imaginando a minha história de tudo quando começou. Muitas pessoas criticavam, falavam, né? Porque... Pessoa fala, peraí. Meu, a Mocréia não vai dar futuro pra você. Entendeu? Foi através da Mocréia que eu reformei todas as casas do lado dos meus pais. Antes de Deus, recolher minha mãe. Minha mãe viu a casa dela que ela sempre sonhou. Que chovia mais dentro do que fora. Vindo a família humilde de vocês, conhece minha família também. Entendeu? Então, por isso que eu sempre ajudo o próximo no que eu preciso. No dia que eu ajudei a prainte de vocês, a Érica... Érica, um beijo no seu coração pra você e pros seus filhos. Falei, meu, falei, posso fazer uma ação? Pode. Eu nunca imaginaria. Deu mais de 20 mil. E chegou motoqueiro, chegou... Não, é isso. Fazer o bem. Eu falei, sabe o que você faz? O que sobrar ajuda o próximo. Ajuda a vizinha. É isso. Entendeu? Então, por isso que hoje Deus me abençoe bastante. Porque assim, eu nunca... Tipo, eu faço por amor. Se tiver que ajudar alguém, entendeu? Nem tudo eu filmo. Entendeu? Mas o que eu filmo é pra provar pras pessoas que... Ajudar as pessoas. Se você tem condições de poder ajudar alguém, ajude. Entendeu? Ajude. Porque não custa nada. Entendeu? Hoje, aquela pessoa que precisava da tua ajuda, hoje pode ser você. Então, hoje pode ser eu. Entendeu? Então, por isso que eu fiquei muito feliz de receber aquele carinho imenso. Entendeu? Meu, eu fiquei muito feliz mesmo. E hoje, cara, não sai dali pro nada. Entendeu? As crianças quando vai lá, às vezes tá lá, quer brincar. Mas bonequinha não. A boneca não pode sair dali não. Pode fazer o que quiser, né? Não, aquela bonequinha não. É louca. Ah, eu... Fio, mas... E como... E a respeito? Família, como que eles viram quando você começou? Como que funcionou? Você acabou de comentar aí que... Ah, mas nem todo mundo acreditava. E muita gente não acredita até hoje, né? Mas, como que foi o início de tudo? Com quantos anos que você começou nessa carreira? Porque pelo que você falou, já tem um tempo já, né? Tem um tempo já. Então, você já foi... Pão já te colocou lá na ilha, tá bem? O... Sermão, tá bem? Não entendi. Pão, pão. Se ele tá o quê? Tá bem? Tá, muito bem. Tá, né? Nossa, faz muito tempo que eu não vejo ele. Tá morando junto com meu paizão lá. Ah, é? Entendeu? Meu coroa, meu... Meu pai é tudo pra mim, cara. Meu pai... Você sabe que eu casei recentemente. Sim, eu vi, acompanhei. Meu, foi... E me casamento bonito, hein? Foi, foi tipo... Muito bonito. Foi simples e tudo bem bonito, sabe? Sim. E minha cueca valeu mais do que a gravata, cara. Eu nunca vi. Vocês se preparam que aquela cueca foi a primeira cueca cara que eu paguei. Mas valeu, valeu a pena o retorno, entendeu? Valeu a pena. Mas, cara, foi tudo muito bonito e... Cara, se eu falar, eu me emociono, entendeu? Sim. Porque meu pai foi um cara que sempre batalhou pelos filhos, sempre acordava cedo, entendeu? Três horas da manhã com a sua bicicleta pra sustentar os seus cinco filhos, que hoje eu tenho uma irmã que hoje tá com 21 anos, que é a Cristina, que é adotiva. Tá desde... Desde pequena com a gente. E, cara, meu pai nunca reclamou. Minha mãezinha também não. Minha mãezinha pegava as latinhas dela pra colocar o que... Né? Pra colocar a comida dentro de casa, entendeu? Sim. Então, quem olha eu hoje, as pessoas não sabem a trajetória que a gente passa, o que a gente já enfrentou, entendeu? Cara, mas eu falo pra você, meu. Eu sou muito feliz. Muito. Eu me sinto muito realizado por tudo que eu conquistei hoje. Então, aquelas pessoas que falaram que eu não ia ser nada na vida, eu tô sendo diferente. Tô provando pra elas que elas também têm capacidade de poder se tornar aquilo que elas acham que é impossível, entendeu? Então, eu penso assim, tipo, eu coloco algo na mente e, tipo, coloco a fé, coloco Deus sempre em primeiro lugar. Depende de qualquer religião, entendeu? Eu coloco sempre Deus em primeiro lugar e minha fé e o cara fala assim, eu sei que eu vou conseguir. E eu busco, entendeu? As pessoas falam assim, você nunca vai conseguir estar na televisão. Eu já gravei vários programas de TV, entendeu? Mas eu fui o quê? Eu fui atrás da oportunidade. Não fui atrás do dinheiro. O dinheiro vem depois, consequência, entendeu? Hoje eu sou um dos locutores e animador de loja mais conhecido também da região de Itacoaxetuba e outros lugares que eu vou, que eu atendo Santos, entendeu? Atendo Cubatão, é todo lugar longe, entendeu? Então, eu fico muito feliz sair da minha cidade e ter que viajar uma longa distância pra poder atender aquela loja. Então, eu fico muito grato por isso, entendeu? Saber que é um reconhecimento do seu trabalho. E a família, o que achou quando tudo começou, quando você falou assim, Ah, meu, você é mocria, porque assim, né? Infelizmente, a gente vive numa época que é de muita... Como pode dizer? Existe muito preconceito, existe muito, né? Cara... Muita falta de respeito. Eu fico... Como que a família... Como que a família recebeu essa pessoa? Vou até tirar o óculos aqui, porque dá uma parte que dá uma emocionada. Vou até pôr o óculos pra mim se emocionar aqui. Restart. Ele sempre gostou do Restart. Sempre com as coladinhas. Mano, eu uso minhas calças. Você sabe que eu já peguei seu irmão, né? Suíra. Pegou fãs. Eu ainda já desconfiava... Além, eu já desconfiava disso aí, eu sabia. E eu ainda desconfiavo com o Renan também, irmão da Erika. Ó, o seu irmão foi atrás das cortinas quando ele tocava... Com o pagodinho. Eu acredito, eu acredito. Depois que ele me engravidou, ele sumiu. Deixou ver com os buguelos? Deixou com dois, eram gêmeos ainda. Ou pior. Conta pra nós aí. Como que foi quando a família... Porque é a grande... Como que eu posso dizer? O grande... Às vezes, o grande obstáculo que a gente encontra na vida, infelizmente, é fazer a família acreditar que aquele sonho que parece ser louco pra eles, pra gente pode ser algo que transborda alegria no nosso coração, né? Sim. Ó, eu faço meus trabalhos lá e eu... Tipo assim... Você acompanha também lá, você vê minhas loucuras, minhas brincadeiras, minhas publicidades, tudo. E eu faço tudo mais porque eu acredito muito em mim. Eu acredito muito, de verdade, filho. Se existe alguém nesse planeta Terra que acredita em mim, mais do que eu, acho que é só Deus mesmo. Só Deus que vai falar, ó, Matosel, eu acredito em você. Porque, meu... E é bom, filho, isso. Quando você é o seu próprio fã, quando você se ama, quando você sabe o que você faz. Sabe? Eu falo sempre pra todo mundo, tá? Eu sou capaz de fazer qualquer coisa, filho. Qualquer coisa. E eu comemoro quando eu consigo fazer. Porque você fala, não, isso aqui eu não tô conseguindo. Vamos dar ainda que eu vou tentar. E tipo assim, a conquista não é você chegar e pegar e resolver aquele problema. Mas é você esgotar todas as possibilidades que aquilo se tornasse possível. É, realmente, eu fiz de tudo o que eu podia e não dá. Então, isso é, né? Ao invés de você falar assim, ah, não, não vai dar certo, não. Chega, né? Imagina se você tivesse pensado isso lá atrás. Ah, não vai dar certo, não. Isso é coisa da minha cabeça. Eu não amo esse personagem e tal. Mas como que a família aceitou? Como que a família enxergou isso no início? Eu sei que hoje é sua profissão. Eu sei que hoje todo mundo já deve acreditar no seu potencial. Sim. Mas como que foi no início pra eles descobrirem que realmente é isso e que... Pra você colocar no coração deles, que no seu coração já tá. Mas pra você inflamar o coração deles de que o que você tá fazendo ali é loucura. Ó, eu e minha irmã nós fazemos podcast aqui. Muita gente acha que é loucura. Por quê? Já tem muita gente fazendo podcast. Verdade. Mas se a gente for pensar desse jeito, imagine. Meu, senão não teria programa de televisão, não teria outras emissoras, entendeu? É, não, mas você vai começar... Você vai começar... Imagina se você pensa assim, ah, mas já tem muito locutor. Nossa, eu não trabalharia. Tem muito... Muito humorista. Entendeu? Então, tem muito humorista. Tem muita gente. Então, tipo assim, a gente vai fazer um trabalho e o que quer dizer o sucesso? O sucesso é você fazer o que você gosta, fazer o que você ama. Sim, com certeza. Então, se isso vai gerar fruto, se isso vai dar fruto, vai dar dinheiro... E o dinheiro é a consequência. O que eu aprendi... E não é o foco, né? Que nunca é números. É sempre que é o resultado. Porque a gente conta. Se uma pessoa só, que nem eu... A pessoa, nossa, meu creme, mas só tem uma pessoa quando eu comecei. Falei, mas essa pessoa vai dar resultado pra mim. É. Entendeu? Vai ser essa pessoa que vai dar resultado. É assim que funciona. Entendeu? E através daquela pessoa, vai trabalhando formiguinha. Como vai ver, eu já tinha mais de 10 mil seguidores. É, bem assim. Entendeu? Aí o outro fala, nossa, mas você tem 10 mil. Mas ninguém sabe que comecei com uma, depois vêm duas, depois vêm três. É. Então, por isso que eu falo. Não tem que pensar. Ah, mas, meu, mas tem muito isso aqui, tem muito isso aqui. Senão não vai andar. Não existe, né? Entendeu? Não. Mas como que foi pra família aceitar? Quando você falou assim, olha, eu vou trabalhar assim, eu vou me vestir assim e tal. O que a família achou? O pai... Foi quando eu fiz um... A mãe chegou a ver você vestir de uma ideia? Viu. Viu? Ixi, em televisão ela mais que via. Entendeu? Por isso que eu me emociono. Porque minha mãe foi uma pessoa que sempre acreditou em mim. Minha mãe sempre falava assim, filho, eu não sei quem você puxou, mas minha mãe gostava de cantar. Minha mãe sempre gostou. Ela pedia meu celular, filho, presta o celular pra eu poder gravar. Ela gostava de cantar os louvores dela, os hinos das arpas dela. É. Sua mãe conhece muito... Vixe, você sabe também. As mães conhecem, né? Vixe, muito tempo. Então, meu, minha mãe falou assim, filho, é isso que você quer? Entendeu? E quando eu falei pro meu pai, que eu falei, pai, eu fiz um cover de Justin Biba. Fiz papel de mulher. Foi naquele papel ali que eu falei, meu Deus, eu consigo me incorporar em um personagem de mulher, onde vai levar diversão pras pessoas que não vai discriminar a ninguém. Entendeu? Sim. Porque hoje em dia você sabe que tem muitos preconceitos, entendeu? Existe, né? Muito preconceito. Então, através do meu personagem, eu consigo trazer uma energia pras pessoas que se sintam assim, sabe? Então, minha mãe foi uma pessoa que falou, filho, é hoje que você vai passar no programa do Ratinho, né? É hoje que você vai passar no tal programa, entendeu? E eu falei, caramba, mano. Da hora ter o apoio de uma mãe, de um pai. Sim. Mas muitos da minha família não acreditaram. Falaram que era loucura, entendeu? Que era loucura. E eu começava com um cachezinho assim, assim, depois foi o tempo, foi passando, foi aumentando, entendeu? Hoje eu valorizo bastante o meu trabalho, tenho uns equipamentos de alta qualidade, entendeu? Para atender 100% ao cliente. Chegou a Mocrea 2.0. Mocrea 2.0 porque, assim, antes a Mocrea, para quem está aí em casa não sabe, a Mocrea usava só laranja, entendeu? Hoje eu vim laranja, mas hoje eu uso vários tipos de tons de cores, entendeu? Eu uso várias cores. O cabelo era só laranja, entendeu? Era só laranja. Então, vem a Mocrea 2.0. E está bonito o cabelo. É, está ligado, né? Obrigado. Tenho um frizz, graças a Deus. Você sabe que você fez chapinha, né? Ela fez chapinha. Deixa bom que ela coloque que ela se sente igual eu, tá, querida? Sangue de Jesus. Mas nem nascendo de novo você vai conseguir, tá? Nem com plástica, né, viu? Nem com plástica Elisabel. Então, mas... E foi isso, cara. Eu... Quando eu tive minha motivação da minha mãe... É que eu não gosto de falar muito, senão me emociona. Eu estou aqui para trazer alegria para a galera que está em casa, né? Para... E foi, tipo, eu falei, meu, se meu pai e minha mãe me apoiam, eu não vou ligar para as pessoas que vão falar. Aí eu não dei ouvido para outras pessoas. Só seguir em frente, entendeu? Porque minha tia mesmo falou. Minha tia falou, filho, você vai conseguir viajar vários lugares desse mundo, entendeu? E ainda não consegui chegar à minha meta ainda, mas eu vou chegar, entendeu? Nós lutamos para isso. Trazer um conteúdo. Porque eu desanimei um tempo depois que eu perdi meu Instagram. Sim. Antes eu fazia muito mais conteúdo. Sim. Entendeu? Tinha várias empresas querendo fechar algo comigo para eu poder fazer umas participaçõezinhas básicas para poder apresentar a loja ou o que for. Eu recusava, porque eu não tinha ânimo para poder gravar, entendeu? Por isso que eu falo de amar o personagem não é você chegar lá e, tipo, fazer pelo dinheiro, entendeu? Você tem que fazer aquilo que você ama. Tipo assim, se eu chegar em uma loja e trabalhar só pelo dinheiro, eu não vou conseguir trazer alegria 100% para a galera. Agora, você sendo você mesmo, você já era. As pessoas só de olhar para você já começam a rir, entendeu? Já começam a rir. E contagia a alegria, né? Não, com certeza. A alegria é como qualquer sentimento, né? Humor, mau humor, tudo contagia, né? Quando a gente consegue levar alegria para... Tem muita gente lá que, ó... Eu, Fio, tipo, acho que nem eu mesmo, né? Eu sou meio doidão, né? Eu gosto de ser divertido. Eu gosto de estar junto com a minha família e tal. E tem muita gente que fala assim, nossa, quando eu não vou nas festas, né? Nossa, faltou você. Nossa, não sei o quê. Porque é gostoso isso, né? Esse lance de levar alegria. E do mesmo jeito que eu me sinto, você deve se sentir. Ah, com certeza. E como que é na família? Exemplo, vamos lá. Falando em família, quando você está reunido com a família lá, aí o pessoal pede que você faça a Mocréia... Meu, eu sempre falo pra poder zoar. Tem uns que pedem pra falar assim... Meu, mas aí outros... Tipo, às vezes nem pede. Nossa, a Mocréia vive em você. Você não tem jeito, né, menino? Que não sei o quê. Mano, mas... Mano, sem brincadeira. O pessoal gosta. Hoje, muitas assim, quem não entender hoje e viu, me apoia, mano. Fala, meu, você... Meu sobrinho é doido. Sobrinho é a... Eu sou a alegria, porque a gente faz sempre aquelas festas juninas, a gente faz na rua. Então, a Mocréia tá lá, entendeu? Pra animar, pra poder agitar a galera, entendeu? Fazer o caminho da roça lá e... Mano, é muito legal isso, cara. Muito legal. E o dia que tá com o coração triste, como que faz pra animar? Quando tá com o coração triste... Porque é difícil, né? Gravar um humor, você triste, né? As pessoas sentem, chega gerente de loja e fala assim, Mocréia, você não tá bem, né? Fala, bem, bem eu não tô, mas eu prometo dar o meu melhor. Ela falou, não, você tá fazendo seu trabalho direito, mas eu sinto que a sua energia não tá aquela energia que... Aquela energia que a gente... Porque assim, muitas pessoas quando chegam na loja, tem pessoas que chegam a bater palma, entendeu? Os funcionários batem palma. Nossa, hoje o Mocréia tá aqui, entendeu? Mano, eu fico mó feliz, cara. Muito feliz mesmo, entendeu? De saber que você é bem recebido. Porque às vezes meu dia tá triste, só de ouvir isso, já era. Meu dia já se torna totalmente diferente. Top, né? Saber que tá fazendo bem, né, viu? Nossa, mas eu não tenho... Mocréia, eu acho que vai vivendo um bom tempo ainda comigo ainda. Vai, né, viu? Eu acredito, eu acredito que... Não vai ser um sucesso, já é um sucesso, né? Limpa a lente, por favor. Limpa a lente, fica limpa azul. Filho, como que foi se caracterizando a... Pra não passar... Contagir, sabe? Tem que dar uma boa limpada. Entendi, viu? Tem álcool aí, produção. Filho, como que foi se caracterizando a Mocréia? Como que você foi descobrindo o cabelo, as cores das maquiagens... O cabelo... Eu já me identifiquei, já a cavaléria da zorra total. Ó, primeiro, você falou que tem a Mocréia normal e a 2.0, certo? É, sim. A Mocréia normal era só laranja. Era só laranja, mas desse estilo aqui. Ah. Só que eu tenho mais ali. Tenho lisa, entendeu? Eu tenho verde, tenho várias cores, entendeu? Tem chanelzinha, tem os blackzão. Então, hoje a Mocréia tem vários tipos. Eu trouxe essa daqui pra dar uma... Apiaçava pra chamar mais atenção, né? Me segura aqui, senão eu vou avançar em você, tá? Tá merecendo, Filho. Tá? Não tem segurança mesmo? Mas deixa eu contar uma coisa. Tem um careca que fica no som ali... Gente, nós estamos batendo um papo. Se ele estiver me ouvindo, se ele estiver me ouvindo... Eu te amo, bebê. E tem um japa também na produção. O japa é passado. Desde a banda... Quando ele faz isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Ó. Ump. Não é essa banda Ump? Já peguei o vocalista, ó. Tempo da Best in Fest. Ele sabe do que eu tô falando. Não creio nisso. Abre o olho, japonês. Será? Será? O japonês... Não, mas... Meu, o... Como é o... O Kleber. O Kleber... Tirou a banda... Meu, do fundo do baú. Falei, Ump? Tá maluco com isso? Desde o tempo do Zemo. Você já usou calça colorida? Não foi a... A Ump, eu acho que um deles usava, sabe? Um deles usava, né? Mas, gente, um sucesso. Um grande beijo pra toda a banda da Ump, que hoje é uma outra banda. Cada um tá seguindo um caminho diferente. Mas o Japa tá aqui pertinho de mim. Temendo. Você sabe que atrás das câmeras sempre rola tudo. Desligou, né? Um beijo, Japa. Quero ouvir sua voz, Japa. Será que o povo escutou? Mas, Fih, então, vai falando pra nós aí. Como que você foi caracterizando? Como que você foi descobrindo o personagem? Porque até chegar a Mocreia... Meu, olha o que eu fazia. Até montar a Mocreia, como que você descobriu? Meu, a Mocreia era piriguete. A Mocreia, eu tô contando na voz do... Hoje não é não, né? Ó, a Mocreia não. Hoje era até mais comportadinha, Fih. Hoje quando tá... Como é uma daquelas meia que é tipo xadrezado que vai mostrando a pele, assim? Arrastão. Arrastão. Usava um arrastão, um chinelinho, uma saia de piriguete. Curta! Mostrava até o popô do bumbum, né? Me daram lá onde a plateia fica lá antes de entrar. Gente, eu fazia uma bola toda torta, assim, toda... Sabe? Tipo, primeiro eu começava só com uma bolinha, né? Eu fazia uma bolinha de qualquer jeito, o olho todo... Eu ainda não sabia se maquiar. Hoje eu tô aprendendo, né? Com a sida, né? É nessa câmera que eu tenho que olhar. O que vocês acharam, galera? A sida tá de parabéns? Tá não, né? Graças a Deus. Então, aí... Foi ele, mano. Tomou, fio, maquiagem. Aí foi ele que eu falei assim, mano... Isso aí eu não senti uma firmeza, não, mas tudo bem, né? Mas melhorou uns 80%, entendeu? Dá pra ver com ela que se nomeou. Por favor, no final, maquiai, meu irmão. Maqueio. Por favor, mano. E vamos fazer aquela dancinha, né? Hã? Não, vamos fazer o seguinte. Nós tivéssemos de mocria também. Pra fazer a dancinha. Pronto. Vai dar ideia pra louco. Que lasquei. Ô, fio. Eu quero dançar. Desenrola, bate e joga de ladinho. Ô, fio. E aqui tem o moleque, fio. Ele tem. Você tá ligado, né? Ele tem um quebrado. Ele levanta o bracinho assim, o cropped dele mostra a barriguinha. Não, hoje eu ouvi um vídeo dele... Com aquela barrigona assim. Amei, fio. Amei. Acho que é a esposa dele que, né? Que tem que jogar fora, né? Não serviu mais na coitada, né, Mi? Porque no caso é assim mesmo, né, vida? Porque minha barriga tá cada vez mais aumentando, né? Não tem jeito, não tem jeito. Casou. Minha, faz favor. Para de encordar o ala, tá, fio? Viu? Imagina também da mocré. Como é que vai ficar? Ixi, oxa, vai que vai fazer mais sucesso? Eu quero é mais. Aí eu coloco um topzinho que hoje em dia é top, né? Você viu, né, que eu já coloco... Sim. Oxi, até os homens hoje em dia tá usando topzinho, fio. Só furam um percinhozinho que acabou. Que rasguei uma cuspida nele. Lasquei as cuvas. Lasquei a cuspida do menino. Relaxa, querido. Isso é chuva de inveja, vai. É inveja, filho. Eu ia falar isso agora. Ó, você sabe que o meu é assim, né? Agora o da Cida... Qual câmera que eu pô... Essa aqui? É. Peraí. Segura aí, faz favor. Ou inveja da gota serena. Ó, o bico! É torto ou meio feio? Obrigado, querido. Calma. Ó, já ficou citado já. Teve, eu achei muito. Ó, Pio. E como que chegou a... Me já tentou umas quatro vezes, já. Falar como que... Isso é bom! Nós tentamos quatro vezes falar, meu Deus. Vai, meu Deus. Nós já falou, ó... Nós começamos a falar, nós já falou do já. E não corta não, hein, produção. Deixa assim. Já falamos da banda, já falamos do já. Meu irmão já falou, então, o filme as doze vezes. O que eu tô mais ouvindo é sua voz, sabia? Ouvi bastante sua voz hoje. Cida, faz uma pergunta pra mim, vai. Vamos colocar a Cida pra trabalhar hoje? Vai, vamos lá. Vai, Cida. Não vai engasgar não, pelo amor de Deus, porque eu não tô aí pra dar um tapa nas suas costas. Silêncio, galera. Vai. Seu tempo. Não consegue? O trabalho dela é igual ao do Mionzinho, né? É só ficar fazendo assim, né? É mímica, mímica. Eu saio... Eu saio igual ao que emagrece. Fala, né? Só dou risada. Ele grita, eu dou risada. Muito bom, muito bom. É, Fih. Vai, vamos até agora, vai. Fih, mas como que se caracterizou a Mocreia? Eu tô tentando saber. Tem 20 minutos. Nós andamos pelas bandas de São Paulo. Nós foi no Japa. Nós foi no Kevin Aquil. Nós foi no vocalista. Foi no meu irmão. Foi em tudo. Mesmo na febre da roupa da Mocreia. Como que... Como que descobriu o que era, meu Deus do céu. Não saiu nunca mais da meia rastão. Até meia rastão, nós falamos. Já falamos até que... É verdade, foi na meia rastão, né? Que foi... Então, a Mocreia usava. Vamos lá, eu vou carro. Ó, a Mocreia usava. Igual o piriguete mesmo. Uma saia, essa meia rastão. Uma saia, cara. Uma saia, cara. Uma saia bem... Sabe aquela saia de R$9,99? Não, porque você tem uma loja. A Cida... Me indicou umas lojas. Da hora, né, Cida? Ela manda, viu? Aí eu vou terminar da rastão. Não vou perder esse foco mesmo, né? Aí, beleza. Aí eu usava uma blusinha laranja aqui, assim. Eu coloquei logo espampão do Legendário. Como se eu fosse atração lá, entendeu? Mas eu fui visto. Quem não é visto... Não é lembrado. Então, fui visto. Aí, trabalho disso aí, sabe o que eu fiz? Comecei a gravar lá um pouquinho aqui. E fiz o Homem-Aranha. Que eu tinha a fantasia do Homem-Aranha. Fui gravar o programa do Canjica Show. Nunca esqueço. Marcos Mion chega lá. Quero você de novo. Aí eu começava a ser o quê? Fui o animador do Canjica Show, cara. Aí eu ganhava meu cachezinho. Não tava mais na plateia. Beijo pra plateia. Caramba da hora. Vai conseguir. Você também consegue. Aí foi indo. Então, eu fui através da oportunidade. Aí foi indo. Fui conseguindo um espacinho. Mas a Mocréia nunca morreu. O que eu fazia também é o Homem-Aranha também. Mas a Mocréia nunca morreu. Então, foi indo. Foi indo. Aí a Mocréia... Vem, sabe uma coisa? Eu quero alcançar todos os públicos. Porque meu público era só produto. Falava umas coisas só. Aí eu fui eu mesmo. Fui imaginando. Fui imaginando. Falei, não, mano. Eu quero atingir todos os públicos. Aí sempre foi bexiga. Nunca mudei. Já falava pra poder. Será que você não coloca aqueles... Artificial lá e tal? Você sabe que eu não falava... Tem. Entendeu? Entendeu, né? Artificial. Entendeu, né? Ou a inveja da gota serena, viu? Tem uma agulha aí, produção? A tua história, né? Estorve, estorve. Verdade, né? Essa aí você ganhou. Aí, beleza, mano. Aí eu falei, mano, vou meter um vestidinho e vou atrás do público também infantil e adolescente. Aí eu comecei a mudar o estilo de brincadeira. Não pegava tão pesado também de falar um palavrão. Sim. Mas eu era mais... Eu quero era mais periguete mesmo. Entendeu? Era mais adulto, né? Mais dezoito. Uhum. Comecei a olhar vários vídeos e daqueles vídeos eu pegava aquele pedaço. Um exemplo. Eu olho lá seus stories. Eu vejo lá você apresentando, fazendo um merchandise de algum... De algum... De alguma loja, alguma coisa. Aí eu pego aquela ideia sua. Aí eu cumprimento mais alguma coisa. E tipo... Pô, legal, do jeito que isso aqui... Você entendeu? Aí foi indo. Foi indo. Eu coloquei um vestidinho. Pô, deu certo. Eu fiquei pesquisando. Coloquei a bexiga. Coloquei o... Antes não era... Hoje eu uso um short por baixo pra segurar a bexiga. Antes não. Era só a sainha, fi. Aí cada vez que eu dançava... Você sabe que a perna... Minha perna é grossa, né? Sim. Aí... Aí subia, fi. Falei, meu Deus do céu. Não tá na época de ovo de Páscoa ainda, né? Aí eu falei, não. Vou me comportar. Então, aí eu comecei já a me mudar. Aí eu uso uma calça leg. Ujo um short. Ainda vi um vestidão. Então, tudo bem comportadinho. Entendeu? Pra lojas que eu for, pra não ter nada de escandalismo, sabe? Tipo, pra deitar tudo tranquilão. E foi isso. Aí chegou no... Que minha costureira... Vanetti! Um beijo pra você, querida. Faz uns bolos maravilhosos. E bora ali na Ferradia. Vai ser um certo. Tudo parente, né, Pedro? Tudo parente. Então, é ela que tem a pessoa certa, que faz suas roupas. Hoje, minha tia Vonetti... Levanta aí, pra nós ver os looks. Vonetti... Forte. Aguenta, gente. Gostou, mas tá fazendo? Me empolguei, né? O japa ali até perdeu o... Perdeu o sentido. Perdeu o cúrido. Saiu... Saiu até pro lado. Eu nunca vi um japonês abrir o olho, que nem ele abriu agora. Tá feio e legal. E o pior é que ele fez assim, mano. Ó. Não, eu pensei... Pra ver se tá firme, né? Pra ver se faz bagulho. E se desaba aqui. Aí o bagulho ia viralizar, fi. Entendeu? E daí já, pai. Ia dar audiência, enfim. Não dava aqui. A gente fez a mesa forte. É, tava forte, com a varra no meio ainda, pra segurar. Foi pensado já, né, filho? Eu tenho que aprontar, pai. Eu vim pra causar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Ô, Fio. A parte da... Consegui... A parte de vestido, conseguimos vencer, né? Consegui. Uh, 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 uh. Passou o batete. Opa, a própria etapa. Mais três horas pra saber o próximo. Depois de 25 minutos, nós conseguimos finalizar um papo aqui, gente. Graças a Deus. Pra ele falar assim, é minha tia que faz. É minha tia que faz. Lá na Ferraz de Vasconcelos. É, na Ferraz de Vasconcelos. Pra poder saber que eu tô falando dela, entendeu? Tipo, veneno. Mas eu amo a minha tia. Tia da hora, velho. Ela que faz meus vestidos hoje. Ai, caramba. É tudo ela que confecciona seus vestidos. É, ela hoje tá sendo responsável de poder fazer meus vestidos. Dá pra chegar no Natalinho também, né? Chega no Natalzão, tá chegando aí, né? Que legal, hein, Pio? Eu quero desejar pra todo mundo de casa um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês, tá? Curtem bastante. E se você e homem de plantão tivésse solteiro... Mas solteiro, eu largo já pra ficar com você, tá? Bora. Ai, Pio. Só você mesmo. Não dá, não, Pio. De verdade. Pio, quais que são os projetos futuros que você... Tem um projeto futuro pra... Ah, tenho. Algum projeto futuro que você... Eu tenho uma nova empresa agora. É. Eu tenho uma empresa, Mundo Kids Mascote, que é o Mickey Minnie de alta qualidade. Que eu tô... É... Com... Uma parceria forte. O meu sócio, Ramiro. O Ramiro... É... Muitos conhecem daqui. O Ramiro, ele fez o ator do... Do Cid pro Capão Amarelo. Eu contei uma piada aqui, Japa. É que eu... Eu entendi o... Só por causa do Ramiro, viu? Eu tô aqui no Ramiro. Ramiro, eu contei uma piada com seu nome, tio. Você não sabe essa? Depois você vai me contar, então. Não pode ser dito aqui. É mais dezoito. Ah, tá... Então entendi. Tem piada com seu nome, Ramiro. Vamos gravar em novo, hein? Eu achei que ele ia fazer alguma coisa. Não. Não. Ah, tá... Tem piada com o Ramiro, é? Fala no ouvido dele, pô. Fala no meu ouvido. Eu tô com o outro agora. Vai, fala aqui. Vai, Cid. Eu não sei, não. Ramiro? Conta o que eu quero saber. Eu só pergunto assim. Eu só pergunto assim. Eu não consigo falar. Aí as pessoas falam... Que Ramiro me deu um tiro no meu... Lembrou? Lembrou? Deu um tiro no meu... Entendi. Ramiro, deu um tiro... Entendeu, né, Ramiro? Eu fio. Então... Aí... Conta aí pra gente. Aí hoje eu virei sócio com o Ramiro, que acreditou em mim. Entendeu? O Ramiro, ele... Ator. Fez... Cid pro Capão Amarelo. Dez Mandamentos. Entendeu? Morreu encargado lá, né, Ramiro? Calma, não é a piada não, né? É pior. Aí hoje nós atendemos com a nossa empresa. Viajando aí pra vários lugares aí. Levando o Mickey e Minnie. Que vai vir mais bonecos também. Que legal, hein, filho? Nós também tem a máquina de algodão doce. Tá pra vir a pipoca. Vamos pegar o próximo, que é o Hulk. De... E é só bonecos de alto padrão. Entendeu? Levando alegria. Entendeu? E é show de bola. Show de bola mesmo. Então, aproveitar, posso falar pra galera aí? Pode, claro, deve. Se você aí quer animar a tua festa, do seu filho, precisar das crechinhas, das escolinhas, conta com a gente no nosso Instagram, né? Mundo Kids Mascote, vai lá, entre em contato com a gente. Eu tenho certeza que você vai surpreender com a qualidade dos nossos bonecos. Esses bonecos demorou três meses pra chegar, meu. Não tem aqui. Eu acredito. Não é aquele boneco que você contrata e você... Você se assusta, entendeu? É bonito mesmo. Tudo torto, né, filho? É muito bonito mesmo. Caprichado, né? Muito bonito mesmo. Muito amor, né? Não é igual a Mocré, né? Não é igual a Mocré, né? Um dia se tiver algo assim de criança que, tipo, que combina com a Disney, pode chamar. Que eu venho que eu trago aqui, eu trago eles. Demorou. Entendeu? Pode falar assim, Mocré e tal, e aquele... Nós faz aqui. Nós chega aqui e nós traz o Mickey e a Minnie aqui pra cá. Top. Legal, viu? Show de bola. Vai ser ótimo. Vai ser um grande prazer. E é bacana, né, irmão? Ver um... Como você disse mesmo, as pessoas acreditando, o projeto crescendo, né? E eu tenho certeza que, como já foi na sua carreira inteira, o seu trabalho é brilhante, o seu trabalho é fantástico. Na cidade todo mundo te conhece. No Alto Tietê, na realidade, né? E fora também, né? E, tipo assim, viu? É muito... É muito diferente a gente enxergar alguém que saiu fora da caixinha que nós estamos acostumados a ver, né? Que nós estamos acostumados a ver todo mundo indo na firma, bater cartão. E... É porque cada um tem o seu ritmo de vida, né? Mas quando você encara algo diferente e fala, não, eu vou me vestir... Tipo assim... Quem que acredita? Quem que coloca na cabeça que de um trabalho você conseguiria sustentar a sua família, conseguiria ajudar pessoas com um trabalho, né? Porque ninguém acredita, né? Ah, deixa eu comprar uma peruca. Pra quê? Pra eu trabalhar. Ah, deixa eu pedir pra minha tia costurar um vestido. Pra quê? Pra eu trabalhar, né? Então ninguém acredita, né? E você vê as pessoas de fora que nem se falou que o... O Ramírez... Né? É Ramírez, né? É Ramírez. Virou piada. Os Ramírez, né? É Ramírez. Mas que aqui dentro do seu trabalho, sua esposa... Que nem sua esposa tava comentando ali agora no vídeo nosso... E ela acha o quê de você assim? Ela te conheceu assim como uma crema? Meu... Dá pra poder falar do assunto, como conheci ela, se vocês quiserem. Entendeu? Quer que... Agora. Meu, eu fui pra um... Uma balada em Poá. Certo. Entendeu? Fui lá, curti de boa. Aí, o que acontece? Encontrei ela lá, tal, com as amigas... Eu não sou de bebê, não bebo. Entendeu? É de mim mesmo. Sim. Não porque hoje eu sou... Não sou porque hoje eu sou evangélico, não. Que é de mim mesmo. Entendeu? Mas bebê senão eu tava morto na hora dessas. Aí, o que acontece? Eu não bebo, fio. Também por de mim mesmo. Não, eu não bebo. Porque minha família... Você viu que minha família, né? Meu... E a família bebe no copo. Ela bebe no gargalo. A gente foi numa festa, esse menino corria de um lado pro outro. E ele correndo. E nós parecia carrinho de Fórmula 1. E nós olhando assim... Aí, o menino... Uma pessoa que não conhecia a gente, tava do outro lado, falou assim... Eu duvido que isso aí só é bebida, se tem droga. Ele só tava bebendo água. E o coitado com o combo de oito águas lá, bebendo só água. Caladinho. Vou te mandar o vídeo. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo que foi bem legal de vocês em família. Tipo... Eu não sei contar detalhes, mas... Aí, tipo, do nada, tipo... Era um monte de detalhes. Tava você, tava seu irmão, tava você... Um vídeo bem legal, assim, tipo... É... Como posso explicar esse vídeo, mano? Foi o da latinha de cerveja, não? O cara tá com a latinha na cabeça do outro, não. Não, foi um... Foi o que juntou todo mundo, aí, tipo... Foi... Mano, ela não parava de dar risada. Foi muito... Deve ter sido o da lancha lá. Eu acho que foi o da lancha. Esse daí mesmo. Esse daí mesmo. Esse daí mesmo. Aí, tava você, aí tava o irmão da... Se não me engano, da... Não sei se era da Érica. Qual é o nome daquele... Que hoje tá o maior grandão? O Renan. O Renan. Entendeu? Tava o Renan nesse dia também. Eu vi lá ele. Eu lembro deles bem pequenininhos. Hoje tá um post, né? É, tá. Todo mundo cresceu, né? Todo mundo cresceu. Então... Da hora, mano. Eu acho legal os conteúdos que você gera na internet. Eu acho muito bacana, entendeu? Então... E eu prezo muito por isso também, Fio. Sabe? Respeito. Levar a alegria de um modo que não tenha palavrão. Que não tenha... Eu procuro, sabe? Uhum. Tratar, tipo... Pra família mesmo assistir, né? Desde zero até... 100 anos de assistir. Tipo, não se sentir constrangido. Não se sentir, sabe? Envergonhado de algum conteúdo que eu faço. Minha intenção nunca foi essa. Sempre foi levar alegria através da família. Mostrar pra todo mundo que a família de quem é cristão é do mesmo jeito. É todo mundo igual. Então, tipo assim, sabe? Sem discriminação. Sem falar. E a gente vive o jeito que a gente gosta, né? Todo mundo feliz. Ah, o pessoal da Érica lá. Todo mundo é doido. O Renan também. Da hora, mano. Você é louco. Família top. Então, eu mostro pra todo mundo o que a nossa família é mesmo, né? Muito top. Tem que ser. Tem que mostrar a realidade. Hoje eu mostro a real nossa mesmo, né? Tem até uns vídeos longos lá que eu mostro o pessoal lá. Tipo, eu mostro o pessoal que é de cada um, né? Eu gosto de ir pra igreja. Eu tenho minha... Eu sigo um pouco mais. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que, tipo assim, você tem que ser que nem eu. Cada um. Não. É cada um. É que nem eu falo. Eu não bebo. Eu não fumo. Não uso narguina e nada mais. Isso aí não impede do resto da minha família. Cada um faz o que quer a sua vida. É que nem eu. Tem um amigo meu que joga, que são da Umbanda. Outros são espírito. Entendeu? Nós se divertimos. A gente zoa pra canamba e outro. Cada um no seu espaço. É. Cada um. Eu acho que os verdadeiros cristões... Por isso que eu falo que nem muito. Eu vou ser bem sincero aqui. Nem muitos. Eu tava conversando com o nome dele lá? Kleber. Com o Kleber lá. O Kleber tá de prova disso. Nós tava falando um pouquinho. Relações. Nem muitos que estão na igreja vão subir, cara. Entendeu? Porque, infelizmente, o ser humano só vai olhar pra Vevesh. Pra poder... Sabe? Tipo, meu... Os verdadeiros cristãos têm que saber respeitar a religião de cada um. Não importa o que a pessoa segue. Entendeu? Eu não vou deixar de falar com aquela pessoa. Não vou deixar de atender aquela loja. Se uma loja de religião me contrata, eu vou com o maior prazer. E se as pessoas me atingirem... Falaram, meu, você não paga a minha conta. Qual é o problema de eu poder fazer isso aqui? Entendeu? Então, é legal a gente saber respeitar a religião de cada um. Entendeu? É igual que eu falo, né? Religião, política e nem futebol time a gente pode se discutir, né? Cada um com o seu, né? Cada um com o seu. É, mas é isso mesmo. E o respeito, né? Que tem que existir, né? O verdadeiro cristão... Deus pede pra que a gente ame, né? Amar como... Tipo, como é... Amar uns aos outros mesmo, né? Com certeza, amar uns aos outros. E sim olhar aí cada um na sua... Cada um no que acha. Não, o Japa, ele é feminista. Mas eu amo ele de qualquer jeito. Entendeu? Tá demorando. Quando ele pede uma calcinha a minha emprestada, eu empresto. Que isso, meu? Calcinha, viu? E é fio dental mesmo, tá? É nóis, Japa. Tamo junto. O bicho é danado, né, viu? Da hora, da hora. Então, viu? E... Conta pra gente um pouco, viu? Dessa história sua que você perdeu o seu Instagram. Como que foi? Tipo assim, já falou que sofreu bastante. Ele não vai ter... Hã? De contar como conheceu a menina, que esse menino tá tentando contar quando conheceu a moeda dele. Eu falei, tipo... Eu falei mesmo. Eu só resumi. Eu conheci ela lá na baladinha, né? E como eu não bebia, aí eu comprava aquele pote. Tá vendo? Porque você não contou tudo, tá vendo? Ah, isso aí você não tinha contado. Eu comprei um potão. Foi pra calcinha do japonês, mas não teve o que falar. Eu tô falando. O Japa, porque o Japa é das antigas, mano. Ele não lembra de mim. Quando eu fazia o cover de Justin Bieber, ela era Anzine Justin. Ah. E nós chamávamos muito a banda dele. Que nós era da Best in Fast. Ah. E eu era... Eu fazia parte da organização mesmo. Organizador. Ah. Entendeu? E o Japa é das antigas. Da banda da Ump. Aí por isso que o... O Kleber. O Kleber tava me lembrando. Mentira. Tirou do fundo do baú aí. Por isso que hoje eu tô focado nele, de zoar ele. Entendeu? É. Hoje ele tá sendo meu alvo. Ia ser o Kleber, mas só que tá sendo o Japa. O colequinha. É. Ia ser ele. Quando eu tava trocando ideia, eu conheci uma coisa. Acabou soando pro Japa. Na festa é o único que não bebia. Eu tinha um monte de mulher. Tipo... Tava só eu sozinho lá. Só eu sozinho. Porque eu cheguei com uma amiga minha. Entendeu? Fui lá. Curti de boa. E fui lá, conheci a Bianca. E de lá eu já... Mano, a primeira coisa que eu falo, mano. É... Quando nessa... Tipo, trocando uma ideia. Porque hoje eu sei falar pra poder chegar numa pessoa. Não sei mais. Tô enferrujado. Não sei mais o que é paqueirar mais, né? Perde o jeito. Já perdi, já. Perdi o rebolado, já. Não sei mais, não. Quantos anos, filho? Já tá cinco anos, já. Dois mil e pouco por aí. Resumindo. Então... É... Aí foi. Aí, tipo, começando a trocar uma ideia. Amanhecemos no carro junto. Mano, de boa trocando várias ideias, sabe? Tipo... Eu sempre tive uma mente, mano. Nunca fui, tipo, pá, já. Sabe? E foi daí eu acho que eu consegui conquistar ela, entendeu? Aí fui pescar ainda no outro dia. Ainda lembro até hoje. Entendeu? Aí, do nada, ela tava desviada. Eu também tava desviado também. Mas foi com ela pescar, não. Não. Ela ficou. Ela achou que ia ser convidada, mas não convidei, entendeu? Ela falou até... Nossa, geralmente você ia me convidar pra pescar com o seu tio. Eu falei, não. Você ia ficar aí. Entendeu? Foi da hora. Foi legal esse dia aí. Foi indo. Ela curtia as baladinhas dela. Não é de boa. Só ficando. Foi indo. E hoje... Aí, mano, foi desviadão. Entendeu? Mas, sabe, mano? Até hoje, tipo... Cara, eu curto um barzinho, uma porçãozinha ali, escutando... Entendeu? Porque, meu, eu gosto de sertanejo. Entendeu? Eu curto sertanejo. Eu acho que não tem... Pra mim, assim, depois que eu vi uma pregação de um pastor, não tem nada a ver você. Tem um pastor que falou que a família dele curte rock e roll. Pô, é top. Rock é... Mano, quem não... Mano, quem não... Fala a verdade. Quem não curte rock, você me desculpa, irmão. Se você não curte rock, então... Pelo amor de Deus, né? Porque rock... Tipo, eu sempre gostei de um rock e tal. E ele... A pregação que ele falou... Tá vendo? Tipo, mudei de assunto porque faz parte do que eu quero falar pra vocês. Sim. Que muitas pessoas têm preconceito. O pastor falou assim... Meu, minha família curte rock. Não tem problema. Quando ele vai fazer uma viagem, nós escutamos nosso rock, nossa nervânia de boa. Entendeu? É só não saber misturar as coisas. Entendeu? Então, eu acho, se eu vou pra um barzinho ali. Entendeu? Escutar um sertanejinho de boa, uma produçãozinha com a minha família ali de boa. Não precisa se misturar. Mistura que eu falo assim, de você tipo... Ah, vai beber e tal. Isso aí é de qualquer pessoa. Se um pastor quiser sair da pregação e quiser beber, ele vai beber. É livre-arbítrio e quiser beber. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Você entendeu? Ninguém vai obrigar você a fazer nada. Entendeu? Deus não tá te obrigando a fazer nada. A consequência vem depois. Sim. Entendeu? Mas hoje eu não bebo, não por causa da religião. Porque eu parei mesmo. A religião ajudou muito. Ajudou. Mas não me deixa de ser feliz, de seguir minha vida. Entendeu? Deus não deixa de me abençoar. E eu sigo normal. Entendeu? Sem crítica nenhuma. Tipo, de as pessoas pensarem alguma coisa. Entendeu? Você tem que seguir do jeito que você é. Porque a igreja que eu aprendi no curso de capelania, que eu sou formado, tenho uma carteirinha pra orar em hospitais, presídios. Eu aprendi que a igreja é você. A igreja somos nós. No templo a gente vai só pra se alimentar da palavra. Entendeu? Então é isso. Mas beleza, filho. Você não levou ela pra... Agora vamos voltar pra assunto. Não levou ela pra pescar. Pra pescar. Não. Aí depois vocês marcaram. Aí como que foi? Começou o namoro. Aí tipo, o que aconteceu? Trocava mensagem. Trocava mensagem e tal. Aí tem dia que a gente marcava pra gente poder sair. Entendeu? Nós marcavamos pra gente. E ó, é uma coisa que eu nunca falei. Tipo, não é tão assim. Nossa. Mas olha, a gente ia pra um... Nós íamos pra uns motel. Entendeu? Não, sério. Tipo, de verdade mesmo. Mas às vezes as pessoas falaram assim. Pô, mas... Não, mano. Te juro. A gente não fazia nada. Bota fé que eu tô falando pra vocês. Nada. Nada. Entendeu? Eu lembro a parte até hoje. Não se sinta vergonhado. Vergonhado. Bianca, fica tranquila. Porque nós somos dois adultos. E outra. Meu, ela sabe o que ela fazia? Foi algo que me chamou muito. Eu nunca contei isso pra ela. Tô contando aqui em primeira mão pra todo mundo. Exclusivo? É, exclusivo. Nunca contei pra ela. O que me chamou atenção, tipo... Mano, eu nunca tipo... Ah, vou chegar lá. Não, vou me dar... Uhul! Não. Entendeu? Mano, de verdade. A gente foi, tipo, noizinha. Mano, ela ficava assim, deitada no meu lado assim, mano. De verdade. Com roupa mesmo. É. E me acariciando e olhando. Falei, por que você tá olhando tão fundo assim nos meus olhos? Ah, não sei. Mas ali dizia... Eu tô começando a gostar de você. Tô começando... Sabe? Tipo, eu falei, cara, que top, né, velho? Aí foi daí que eu comecei a valorizar, mano. Porque é uma mina que não era aquela mina que chegava e... Tipo, quer curtir, quer saber de nada. Tem tanta mulher e tanto homem também, entendeu? Entendeu? São das duas partes. Não é só o homem que quer ser o mulher... Que quer ser o mulherengo. Tem também... A parte da mulher também. É os dois, né? Normal. Aí, mano, foi daí que eu admirei ela. Comecei aos poucos, tudo. Nós começávamos a falar da igreja e tal. Tudo. E daí... Agora estão cinco anos. Entendeu? Aí você pediu ela em namoro? É. Pedi ela em namoro na praia, mano. Levei um bolo, cara. Acredito. Quem leva bolo na praia, no calorzão daquele? Puta de um bolão. Valeu, Tia Vanetti. Você fez um bolo top, hein? Derreteu, né? Dividiu todo mundo. Eu fiz um vídeo bem criativo lá e tal. Todo mundo bateu palma. Aí você sabe que nós que somos desenrolados, nós não temos vergonha pra nada. Nós que gravamos conteúdo, nós não temos vergonha. Mas faz o negócio acontecer, né? Sim. Faz a coisa acontecer. Entendeu? Aí beleza, mano. Aí foi top. Foi o que ela sempre gosta. Eu não sou muito de ficar demonstrando, assim, sabe? Sentimento. Mas quando eu demonstro, eu já... Entendeu? Eu também tenho o meu lado romântico também. da minha parte aula, entendeu? Tenho o meu lado. Não só de zoar ela, só de brincar e tal. Quanto tempo depois você pediu no namoro? Meu, acho que depois uns quatro meses, mais ou menos. Uns quatro meses depois a gente... Ah, fé, meu filho. Quatro meses a gente metiu uma aliança nela lá e tal. Fomos namorando. Aí só no... A gente noivou. A gente depois... Chegou cinco anos. Aí foi que... Nem agora há pouco tempo. A gente casou, né? Casou, né? Aí foi a forca de vez. As novinhas. Pode ficar tranquilo. Não consigo mais. Nem paquerar mais. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Vamos supor que eu cheguei na balada e encontrei a Cida. E aí, Cida, tudo bem? Uhum. Como é seu nome? Ah, eu já falei não. Poxa! O que é que é isso? Ela falando... A paz que faz sua mulher! É a Bianca? O que é isso? É a Bianca, você... É a Bianca. O robô falou, rapaz. O robô falou. O robô falou. Então, mas foi ela que mandou falar. Você escutou já isso aí? Foi a Ciri. Foi a Ciri que falou. Ciri, você quer namorar comigo? Ciri, você quer namorar comigo? Não, não quer namorar comigo. E aí, Ciri? E aí, Ciri? Tudo bem? Estou feliz por estar aqui. Ela nunca falou, não. Agora não falou. Gente! Tá amarrado. Quero mais nem falar desse que tá em balada pra lá. Bianca tá ruzando com o celular aqui. Vamos ver. Tá de zóia, né? Tá de zóia. Eu desaprendi. Eu não sei mais, não. Não sei mais pra quebrar mais, não. Porque eu falei... E aí, Cida, tudo bem? E depois eu falei assim... Qual é seu nome? Tá vendo? Já me rolei todo. Tá bem que cortou. Obrigado, Ciri. Você foi uma maravilha, tá? Tudo bem, Cida. Qual é o seu nome? Se ligou, Cida? Você ligou? Sou péssimo pra isso. Porque eu falei... Entendi. Aí, você sabe o que você ia fazer? Tô com um louco aqui. Vou sair fora. Você tá aí doido. Ai, Matheus. E você, Matheusinho? Eu tô de boa, filho. Eu tô de boa, filho. Eu tô sossegado. Graças a Deus. Ô, Piu. E você pensa... Hoje, hoje em dia, você... Tem o foco de parar na TV? Tem o foco de... Olha, eu pensava muito em TV. É. Pensava muito em TV mesmo. Hoje, não pensa mais. Hoje, eu foco mais na internet, mano. Hoje, meu foco é internet. Se surgir oportunidade que nem a produção do Ratinho Me Ligou, tô pra gravar lá, né? Eu não sei, não dá pra poder falar o dia exato, mas tô pra gravar lá de novo com eles. Legal. Só que eles querem que eu grava diálogo, entendeu? Entendeu? Mas eu quero a Mocréia. Ai. Aí, mas eu consegui, entendeu? Vou colocar a Mocréia lá pra gravar. Porque eu não quero ir todo arrumadão lá, tudo. Eu quero ser engraçado, entendeu? Se eu tivesse de Alan aqui, eu acho que eu não conseguiria ser tão engraçado, nem tipo, que nem a Mocréia. Porque a Mocréia eu sinto mais a vontade pra brincar. Eu, Alan, já não poderia brincar com a Cida, tipo, eu não ia me sentir bem. Entendeu? É como se existisse uma certa permissão pra brincar, né? Isso. Você tem, tipo, uma liberdade pra poder brincar. Uma liberdade pra poder brincar, né? Sim, sim. Aí as pessoas, por isso que na rua, sempre o casal sempre vai entender. Mas uma vez eu quase apanhei. Sério. Nunca pensei na vida. Não sei lá. Mano, eu quase apanhei, te juro. Lá em Taquera. Porque o casal passou lá do outro lado e eu brinquei, né? Tipo, eu sempre foco no homem, entendeu? Aí ela deu risada. Tudo bem, beleza. Passou. Acho que uma hora depois, depois que ela passou, voltou na calçada onde eu tava trabalhando. Aí eu fui inventar de amarrar o cardaço na frente do namorado dela. Mano, pra quê? Ela queria vir pra cima de mim. Aí eu tirei a peruca. Falei, calma, amiga. Eu sou só um personagem. Entendeu? Eu sou um homem. Tal. Aí o cara falou assim, não liga não, que ela é doida. Entendeu? E deixou... Se largou ela, foi sozinha. Que ele passou a maior vergonha, né? Porque... Caramba, meu. Pelo amor de Deus. Você é mulher, eu pensei que tinha sido um homem. Nunca aconteceu isso. Mas eu continuo até hoje fazendo essas brincadeiras. Porque, meu... Porque eu brinco com as pessoas que sorrirem pra mim. Sim. Se a pessoa passar do meu lado todo sério, não tem uma liberdade pra brincar com a pessoa. Então, eu vou ficar ali. A partir do momento que um riu pra mim, ele me deu uma esperança de poder brincar, levar uma alegria pra... Entendeu? Mas eu falei, caramba, acho que vou apanhar aqui dessa menina. E, tipo, foi algo sem nexo, entendeu? Uma brincadeira, tipo... Sem necessidade alguma, né? É, porque quando eu falo que vou amarrar o cardaço, eu não já deixo a pessoa já bem perto pra bater. Eu, tipo... Espera. Eu espero o tempo pra poder dar uma desviada, entendeu? Sim. A intenção é que desviar, né? A intenção é em desviar. Se bater, fica engraçado, fica. Mas a minha intenção é de parar e de a pessoa focar e já desviar de mim, entendeu? Que é onde fica engraçado. Que a pessoa deu nada, dá um desvio aí. É onde pega a graça e todo mundo dá risada. O pessoal chama atenção dos... Quem tá passando em volta, entendeu? Legal. Agora a Cida vai fazer uma pergunta pra você, que ela tá elaborando aqui, filho. Faz o maior tempo. É, Cida, eu tô... Ela tá me cutucando aqui e falando assim, deixa eu perguntar, deixa eu perguntar. Vai, Cida, eu quero te ouvir, Cida. Você canta, Cida? Não, menino, tu é doida. Canta galopeira aí pra mãe. Filho, eu só sei rir. Canta tudo. Vai, Cida, faz a pergunta antes que eu comece a perguntar aqui. Eu fiz uma, mas você me cortou, eu não lembro mais. Toma. Agora a culpa é minha, tá vendo? Você fala... Eu não respondi a sua pergunta que você fez. Não, porque o pai não deixa. O Faustão, né? É, filho. Rolou. Rolou, meu. Filho, agora eu quero que você, nesse momento agora, que a gente... Vamos fazer uma pausa na nossa entrevista. Você vai dar uma olhada lá na sua câmera lá e vai dizer pra todo mundo, pra toda a sua família, o quanto que eles são importantes, o quanto que eles agregaram a sua esposa. Manda um recadão lá pro pai, pra mãe, que eu tenho certeza que a mãe tem muito orgulho de você, de onde ela tá. Eu tenho certeza que ela olha lá do céu e fala, meu, esse é o filho que eu pedi pra Deus. Não só você, mas como seu irmão. Sim. Né? Então, manda um recado pro seu pai. Não tô dizendo assim na sua pessoa, porque você tá aqui e tudo mais. Sim, sim. Mas eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de toda a família. Mas manda um recado pra todo mundo que é importante na sua família. Esquece que vocês estão aqui e manda um recadão bem bonito pra eles lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por meu pai, pela minha mãe, de ter colocado eu nesse mundo. E eu sei que eu posso até me emocionar um pouco, mas eu quero agradecer a cada um de vocês pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha família. Eu quero agradecer a você, pai, por ser esse pai, um pai sempre presente, que hoje é meu pai e minha mãe, que sempre acreditou em mim, em todas, assim, filho, dependendo de qualquer... Se você cair, eu vou estar ali pra te levantar. E uma frase que minha mãe sempre falava pra mim, assim, filho, dependendo de qualquer situação, eu quero que você continue sua vida, que você segue em frente. Então, eu quero dizer, mãe, que eu tenho certeza onde a senhora estiver, que a senhora está sempre feliz por mim, por onde eu estou chegando hoje, contando a minha história, levando alegria pras pessoas dentro de casa, pras pessoas na rua. E, pai, você, pra mim, é tudo. Pra mim, o senhor é tudo na minha vida. Você sabe que quando eu ligo pro senhor, eu sempre falo no final, pai, eu te amo. Então, se você está aí agora assistindo, você que está aí assistindo, nunca teve a oportunidade de poder falar pro teu pai ou pra tua mãe que você ama, liga pra ele. Esse é o momento agora de você... Não serve... O celular só não serve pra você ficar gravando ou vendo coisas que, às vezes, não vêm e vão. Às vezes, é legal você fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui agora. Ó que é legal você pegar e fazer, ó. Esse aqui que é legal você pegar e fazer, ó. Quer ver? O telefone serve pra isso. Só um minuto. Gente, ó, faça isso também agora aí, ó. Ó, ó. Aqui eu coloquei o nome do meu pai. Aqui eu tô ligando pra ele. E aqui eu vou falar pra ele. Gente, faça isso. Você vai ver o quanto vai mudar o seu relacionamento com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos. Se você tiver que perdoar alguém, a hora é agora, entendeu? É o ruim do ser humano que nós somos muito orgulhosos. Quer ver se orgulhe agora. Fala pra aquela pessoa. Porque amanhã pode ser tarde demais. Depois que aquela pessoa fechar os olhos, não tem mais jeito pra você poder falar assim, ó, pai, eu te amo. Ó, mãe, eu te amo. Ó, mãe, perdoa. Entendeu? Então, faça isso. É porque meu pai, eu não sei se ele tá ocupado fazendo alguma coisa, mas eu ia ligar agora pra ele. Eu ia ligar pra ele agora e falar assim, pai, obrigado por me fazer uma pessoa muito feliz, entendeu? Por não ter vergonha do seu filho, entendeu? Então, pai, obrigado por tudo, pai. Eu não consegui falar com o senhor aqui, mas eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Entendeu? Muito importante. Então, até o senhor fechar os olhos, enquanto você estiver com os olhos abertos, eu vou fazer de tudo pra poder continuar te dando orgulho. Tá bom? Amo você e toda a minha família. Eu não vou continuar falando, senão eu vou chorar aqui e eu não quero levar a tristeza pras pessoas. Deus abençoe nós. Meu irmão, olha, eu quero te agradecer, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu quero te agradecer imensamente por nos trazer alegria, nos trazer um grande ensinamento de família, de pai, mãe, esposa, irmãos, patrões, é trabalho, é profissionalismo, é respeito pelas pessoas. Hoje nós tivemos uma grande lição aqui de aprender a ser melhor, agradecer mais, reclamar menos, correr atrás dos nossos sonhos, independente do que acontecer, se acreditam ou não na gente, o mais importante é a gente acreditar no nosso sonho e fazer com que as pessoas acreditem, mas não querendo provar pra elas, mas que a gente faça por nós mesmo, pra nossa felicidade, nosso coração e automaticamente o retorno vem, né? Com certeza. Mas que o seu sim nos trouxe muita alegria e eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela Mocria, sou grato a Deus por esse trabalho lindo que você vem exercendo na nossa cidade e você já é um sucesso, graças a Deus. E eu queria te agradecer, meu amigo, por você ter aceitado o nosso convite, você é maravilhoso, eu sempre te disse isso desde lá de trás, que você é um cara incrível, que você é diferenciado no meio de todos os homens que a gente convivia, e você é sensacional, que Deus abençoe você e sua família e a Mocria, invejosa. Obrigado. Eu lembro quando... A mãe dela sempre me ama, a mãe dela me ama, né? É, a mulher. De verdade, sempre quando eu ia lá uma vez, eu lembro até hoje que eu parei, ficando batendo mal papo, eu fiquei morrendo de vergonha. Aí a sua mãe saiu, não sei se você vai lembrar, eu tenho uma memória muito boa, e ficou eu e sua irmã. E nós era moleque, eu ficava todo timo, não precisava nem conversar, mas depois a gente começou a bater um papo, tudo, porque eu fiquei morrendo de vergonha, não sei se você lembra desse dia. Sua mãe não sei pra onde ela tinha ido, e eu lembro que a gente ficou lá conversando, batendo mal papo e tal, e isso, eu não sei, não lembro onde, mas é lá na sua casa mesmo, na sua casa, na antiga casa que vocês moravam. E eu fiquei morrendo de vergonha, e a mãe dela sempre batia mal papo com a minha mãe, a mãe é doida, a mãe é doida. Manda um beijão pra tua mãe. Hoje é desse jeito. Meu, sua mãe, mano, sua mãe é 10. Maluca, maluca, maluca. Sua mãe não perde aquela essência boa, né? A energia dela é muito positiva, né? Todo mundo que, tipo, que tá ali na festa, que tá perto dela, porque sua mãe, ela é, tipo, a alegria dela é contagia, mano. A energia de sua mãe é muito boa, mano. É sério mesmo. Mas é verdade mesmo, ela é maluca mesmo. E acredito que essa energia passou pra gente, né? Negócio de energia positiva e alegria. Mas é isso aí, minha bênção. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. E vamos falar com o povo lá de casa? Ô, meu povo lindo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Infelizmente, gente, tudo que é bom dura pouco, né? Ou, felizmente, porque Deus sabe de tudo. Mas eu queria agradecer você que ficou até agora conosco aí, que acompanhou, que deu risada, que chorou, que se emocionou, que aprendeu muita coisa boa que foi dito hoje aqui nesse podcast, que o nosso intuito maior é esse, é levar alegria, levar conhecimento, levar família pra você que tá em casa. E eu quero pedir pra que você compartilhe, que você deixa aquele like e que você deixa aquele comentário lindo que a gente vai responder, tá bom? O arroba do Alan e da empresa dele tá aqui na descrição, então corre lá. Se você quiser qualquer informação, quiser levar a Mocreia pra sua festa, quiser levar o Mickey e a Minnie, então o arroba deles aqui na descrição, tá bom? Que Deus abençoe. E esse foi mais um... Nels Podcast! O podcast da família com o Mocreia! Valeu, meu povo lindo! Que Deus abençoe, ó! Um beijo no seu coração e fui! Tchau! Ai! Piolho!